O coração está pisado Se vai, deixa-me a triste lembrança Adeus para nunca mais Oreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Oreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito Falsidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci para ti amar Oreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Oreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Eu tenho o meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer É saudade da floresta É saudade de você Oreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Oreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Oreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Oreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você